E salve, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Lost Adolons. Galera, antes desse vídeo começar aqui, eu dei uma melhorada nos graphics do jogo, tá? Eu só configurei aqui pra ficar na configuração alta, ativei umas paradas aqui. E cara, sinceramente, o jogo tá rodando. Eu pensei que o meu PC fosse dar uma travada, mas ele tá rodando. Talvez no acampamento o jogo rode de boa. Talvez ele não vá rodar nos combates. Mas pelo menos nos acampamentos a gente pode deixar o jogo bem bonitinho assim. Vamos lá. Vamos fazer... Quero ver plano de treino aqui. Não, cerimônia de avanço. Vamos ver se alguém upou. Blá, 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 blá. Quem foi que upou de nível? A André virou caçadora. Olha, dois caçadores é bom ter no grupo, hein? Sendo sincero. Só ela? Só a André é upou, mano. Só a André pegou caçadora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que eu vou acabar usando a André como uma caçadora mesmo, porque... Cadê ela? Como é que eu vejo a lista de personagens? Aqui é bem melhor. André, pronto. Vamos vir aqui em classe. Lutador. Vai virar caçador. Pronto. Eu acho bem melhor usar a André como caçadora. Sendo sincero. Vamos trocar esse arco aqui. Arco comum. Vamos colocar esse arco raro nela. O outro cara não precisa de arco, não. O... O leão não precisa de um arco. Vamos colocar um arco comum nele, vai. Não precisa carregar esses arcos roubados, não. Deixa o alazão nele. Pronto. Vamos fazer aqui... É... Os diálogos que precisam ser feitos aqui, galera. Vamos ver as missões que tem aqui. Novas missões de prestígio disponíveis. Dahlia ao Ghost Collins. É o assassino Dahlia, né? É... A assassina ou assassino. Levando a mística misteriosa, eu devia falar com Gilbert. Vamos ver esse diálogo aqui com o Godfrey. Ah, diálogo branco, mano. Diálogo branco a gente pula, tá, galera? Diálogo branco não é diálogo interessante. É besteira. Senão o vídeo fica muito ruim. Sinto muito, galera. O leão tá aqui. Vamos abrir o mapa e ver quem tá aqui pra gente conversar. Balastar. Vamos fazer os diálogos brancos primeiro, vai. Coitado do... Do... Dos viewers do canal. Blá, 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 blá. Só diálogo inútil. Esses episódios com muito diálogo é pra perder a timidez, hein? É... Eu vejo vocês comentando e eu acho muita graça, mano. Quando alguém fala... Acho que foi um... Um inscrito que comentou no vídeo recentemente. Esse episódio é pra perder a timidez. Só tinha diálogo na porra do episódio. Vamos falar com essa Levana. Essa Levana é a maga que entrou aqui. Esse é diálogo importante, galera. Ela é cega? Destino me trouxe aqui? Ó, louco. Ela é cega, mano. Ah, bem... Eu não tenho certeza de que eu sigo. Maravilha. Ah. Então ela é uma vidente que usa um pouquinho de magia e que tem um destino a cumprir aqui. Hmm... Ainda não chegou a hora dela vir lutar com a gente. Beleza. Ah, conseguimos um companheiro. Vamos falar de... Nossa, mas ela já é companheira? Deixa eu ver aqui. Caramba, ela já tem um... Um cristalzinho já metade aqui. Tá crescendo o grupo, galera. O que você trouxe ao nosso acampamento? Você mencionou alguma coisa sobre o destino que te chamou aqui? Eu fiz. Mas seria mais preciso dizer. Eu estava procurando o destino por algum tempo. E a minha procura me levou aqui. Você está sendo metafóricamente ou é isso uma coisa mágica? Mas as duas são muitas vezes uma e a mesma. Aqui, pegue isso. Ok. Um orbe. Obviamente. O que é isso? Pondering. Você quer que eu... Ponder um orbe? Você é livre de fazer o que você deseja. Como eu sou. E ainda, ao mesmo tempo, nós estamos todos mas que menina mais esotérica. Eu não quero essa coisa. Take it back. Impossível. O pondering já começou. Ok. Você sabe o que? Eu vou levar isso para o blacksmith e ter ele quebrar ele com uma grande ame. Ponder isso. Eu intendo. Como assim? Como assim, mano? Ganhei um orbe. Levana. Já se decidiu se vai se juntar a nós? Tudo pronto? Não, ainda não é hora. Tá. Ela não vai querer se juntar a nós agora. Seguinte, galera. Tem missões para a gente pegar. Tem gente para conversar. Vamos fazer essa missão dela rapidinho? Vamos no ferreiro. Vamos falar com o Gil. Diálogo branco. Eu falo com todo mundo, galera. Porque é bônus, tá? A gente vai ficando mais amigo dos personagens. Não é porque eu estou enrolando, não. É porque esses jogos de RPG, mano, a gente tem que, sei lá, gostar muito de um boneco e falar com os outros assim, tá ligado? Pelo menos se eu estivesse jogando em off, eu não ia estar lendo todos os diálogos ou falando com todos os personagens sempre. Cadê o mural de pegar a missão? Do Capataz? Vamos pegar umas missões aqui com o Capataz. Missões de prestígio, que eu nem sei para que serve o prestígio de fato. Mas não é aqui não, mano. Estou indo para o lugar errado. É, eu vou no Ferreira, então. O mural, o mural de missões não está aqui para a gente pegar. Que estranho. O acampamento está diferente, é uma impressão minha. Está com umas palizadas ali, o acampamento. Vamos falar com o Ferreira aqui. Mostrar o orbe para ele. Oi. Eu estava perguntando se você pudesse olhar algo. É claro, senhor. Espera, o que é isso? Eu esperava que você pudesse me dizer. Um dos nossos visitantes me deu para mim. Um espelho. Eu estou preocupado, que poderia ser perigoso. O que você sabe sobre isso? Ok. Beleza, então o ferreiro não sabe o que fazer com a Orbe Eu vou ter que falar com algum mago do acampamento Deve ter o velho pra gente falar, né? Vamos falar com os personagens que estão aqui Pra gente só ganhar pontinho com eles Vai, Helena Começa uma conversa Já fecha, caguei pra você Merten, esse personagem é novo Opiniões sobre comida do acampamento Também não quero saber sua opinião não, vou embora A Sarah O desempenho de André na última batalha Hum 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 Eu não posso te agradecer o suficiente É, o que ela tá falando sobre a irmã dela É a True da True A irmã dela tá ajudando a gente bastante em batalha Mais um diálogo que a gente pula Antô, nem aí O que é que o comerciante tem pra vender aqui pra gente Dá aquela atualizada Vende o machado comum Vende o escudo comum pra ele O que que você tem, maluco? Cara, ele não tem nada de bom, galera Ele nunca vende nada bom, o comerciante Nunca tem nada que presta O comerciante Harry Potter O que que ele tem? O Harry Potter costuma ter poção Ele costuma ter umas poções pra gente, ó Recuperação pequena Vamos comprar umas recuperação média Que não tem Droga Não preciso de nada não, Harry Potter E tu, Francisco? Blá, 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 blá Diálogo inútil Bom, vou vazar daqui, mano Eu posso comer junto com o Francisco Mas não tô afim, não Vamos lá no Elias Era pra gente ter um... Opa Área de operações É uma área nova, galera, é isso? Ah, não É um diálogo novo, né? Pera, isso é novo? É uma área nova Mudou Por isso que eu não tava achando mural de missões, galera Então o acampamento realmente mudou Olha isso aqui O capataz tá bem aqui As missões estão aqui Concluir uma sessão de treino com qualquer oponente Conseguir banjo um baú de tesouro numa batalha opcional Entregar uma lança de grau comum para a Marchelli Participar de uma atividade no acampamento junto com o Robério Seleciona o assunto lendas de monstros Olha Tá bom Vamos só fazer o diálogo aqui com o cara aqui E vamos fazer essas paradas Você parece ocupado? Caguei pra você Tá ocupado Continua ocupado O Guilherme não vai entrar no grupo com a gente, não Vamos falar com o Gilbert sobre a orbe que a mulher deu pra gente A gente tem missão pra fazer aqui Tem uma carta pra pegar aqui Blá, blá, blá Vamos falar com o Gilbert sobre a orbe da menina Tem um orbe me dando problemas O que é isso sobre um orbe? Um dos nossos campos visitantes tirou essa coisa em mim Eu não tenho ideia de porquê Por favor, me ajuda Ok, ok, calma Vamos ver a essa coisa Bem, não é o tipo de magia que eu conheço Então, o que? Ela só está brincando com a minha cabeça? Não, definitivamente há algum tipo de magia Para essa coisa Você vê como é pulso quando você fala? Wow Eu não gosto disso Eu acho que isso é velho Real time-before-time Tipo Pode ser um tipo de ritual Ela está me fazendo um ritual? Como preparando um Meu guess é que essa orbe aqui É um tipo de Então, por que ela me daria? Pode ser que ela precisa A pouco de sua essência Ela pode ter dado você isso Só que você levaria isso Só que você levaria isso por um tempo E deixe ela atornar com sua energia E... Hang on um segundo Você está dizendo que a orbe está me pondendo? Me? Sim Aqui Você melhor que ela se levante Eu não quero que ela esteja E interferir com o que ela... Por que você está mais preocupada com isso? Você é um bom juiz de carácter Você é um bom juiz de carácter? Você é um bom juiz de carácter? Bem... Não, mas... E... E desculpe de preocupar Se você quer respostas Vem e se perguntar a verdade E quem é que é Por Deus Recruita-os Eu vou levar Toda a mágica estranha que nós podemos Ok Confrontar Levana Vamos pegar esse diálogo com ele primeiro Ih, desapontado Uh-huh I knew you some of funny before It was me, wasn't it? Unbelievable Keeping good ho-jotty Sorry, old timer Look, there was no way around it Balistar saved my life today You saw it yourself A decent drink was the least I could do Right, right A man's gotta repay his debts Still I'd be lying if I said It didn't sting a little Alright Wait here a bit Let me see what I can scratch Ah, meu Deus do céu O velho cachaceiro, mano O velho cachaceiro, cara Porra, vamos falar com o leão aqui Hey Lembrando, tá Pulos, diálogo branco Tudo diálogo inútil Uh, o Robert Yeah Tinha uma parada pra fazer aqui, galera Tinha uma missão pra falar Pra fazer Com o Robert Algo sobre monstros Expansão do acampamento Falar sobre a área de operações Yes Tinha algo pra falar sobre monstros com ele Acho que é pra comer Quando a gente estiver comendo junto Yeah Robert Oh, bom tempo A expansão do acampamento A área de operações Já foi completada E eu estava apenas a hora de reportá-la Eu pensava que o campo Parecia um pouco maior Eu não esperava que ele Seja terminado Então, pronto Os soldados Estavam trabalhando Há Guillermo Foi bastante insistente Há Eu acredito que ele Foi De qualquer forma Agora, quando isso está terminado Nós podemos poder organizar As coisas para ir mais lento A pouco mais lento A aqui E espero que Descubriam mais Menos Documents O último ocident Deve sido bastante surpresa Foi a primeira vez que eu vi você Tinha tão triste Esse tipo de ridículas não acontecerá de novo. Os grandes tentos no norte serão usados como um lugar para discutir estratégia. O que no norte é para os Balistars, mas o que no norte é para nós. Entendi. Mas se você e Marcelo estão títendo aqui, quem está no tente de guerra? Está fechado? Não, Gilbert deve estar lá. Ele disse que ia ajudar a organizar as coisas. O velho? Eu melhor vou ver com ele. Obrigado, Cap. Eu aprecio isso. Beleza! Beleza! Sim? Eu tenho umas missões para fazer do mural. Vamos dar uma olhada aqui de novo? Talvez tenha alguma missão que a gente possa fazer aqui. E a gente tem que confrontar aquela menina com a orbe, né? Cadê? Ah, tá. Vamos participar de uma atividade com o Robert. E vamos falar sobre lendas de monstros aqui. Sim. Vamos lá. Isso aqui a gente tem que fazer. Tem que gastar prestígio aqui. Bom, prestígio não, né? Gastar o pontinho ali que eu esqueci. Lendas de monstros. Formicantes? Então tem novos monstros tipo inseto? Caramba, velho! Uhum. Caramba, os caras viraram exterminadores de insetos gigantes da região. Beleza! É legal ter esses diálogos para aprender sobre o passado dos personagens. É bem legal. Eu fico me perguntando, é... O jogo, galera, dá essas missões para a gente fazer no mural aqui. Senão a gente não ia ficar conversando, não. O jogo dá esses negócios para a gente fazer. Porque tem muita missão. Entregar uma lança de grau para a Marcelli. Conseguir item do baú. E concluir um treino com qualquer oponente. Vamos falar com o Gilbert aqui, que tem essa missão dele aqui com o do acampamento. Aí a gente confronta a mulher e faz um treinamento. Você limpou o lugar direitinho. Eu vim aqui para lhe dar uma mão, mas... Parece que você me derrubou para o acampamento. Não é uma coisa grande. Só tenho alguns pedidos de papel. Apenas trabalham direitinho. Os soldados fizeram o resto. Bem, ótimo trabalho, sem dúvida. Expandar foi definitivamente a escolha certa. Parece que apenas ontem, nós não tínhamos lugar para sentar. Apenas colocá- Sim, aquele treinamento temporário foi... Não me engano. Eu vou ser feliz de descerar os braços com o balistão. Claro, eles provavelmente se sentem o mesmo jeito sobre nós. Sim. Roberto disse que Guillermo realmente está empurrando para eles. Eu acredito. Ele foi mais confortável do que qualquer pessoa. Eu acho que eles vão estar fechando agora, se você quiser ver. Bebida de novo. De novo. Bebida de novo. Oh, hey, olha o tempo. Ah, tudo bem. Ah, caramba, de novo. Beleza. Ah, quais missões tem pra... Não há nenhuma missão pra fazer opcional aqui, galera. Talvez a gente libere mais missões depois. Nossa, mas o cara me levou pro Guillermo, mano. Ah, depois eu vou fazer... Depois eu falo com o Guillermo, que se foda. Ah, vamos falar com a Maga. Ela tá aqui? Não, aqui é a Sarah. A Maga tá aqui. Vamos falar com ela. Vamos confrontar ela e fazer um treinamento com alguém, né? Que tá faltando. O acampamento, galera, é tão importante quanto os combates, tá? É... Muito importante fazer esses diálogos. Deixa eu ver uma parada no OBS rapidão. Ver se tá gravando, que às vezes não tá. OBS trola a gente. Hey, are you performing some kind of ritual on me? Is that why you gave me this thing? That is an incredibly astute question. Are you a student of the mystical arts? No, but I'm a fast learner. Now explain yourself. Very well. May I have that all back? Not until you tell me what you're doing. As I said, I was drawn to this place by... Let us say, strange vibrations. I confess, I do not fully understand them myself. But after much consideration, I believe you to be at the center of them. What? Why me? The very question I hope to answer. Let me get this straight. You gave me an orb to ponder, but really the orb was pondering me, and now you want to ponder the orb. I give up. Just... Watch, pega. Excellent. Hmm, how curious. What? The energies the orb has collected from you. Sorry to disappoint? Far from it. I am more intrigued than ever. But it seems you are waiting for something. Or something within you is waiting to emerge. So have you decided to join our army? Ah, now that I am still pondering. Then this was all pointless. Not at all. I have learned a great deal about you. Such as? You are a strong leader who speaks straight forwardly. Freely acknowledges his own ignorance and consults allies, great and small, when facing uncertainty. Oh. Um... Thanks. Eu sou assim mesmo. More importantly, I sense you have a pivotal role to play in events that will shape the future of this continent. So what? I am some kind of chosen one? Not necessarily. You could, for example, be a very important corpse. Meant for another to trip over during a critical battle. Que isso? Was that a joke? Meu Deus! Absolutamente não. Eu não falo com a destiny. Agora, vá embora. O misterioso blind fortune teller tem mais segredos místicos para contemplar. Que isso, cara? Que menina doida. Eu estava esperando você. Ela não vai se juntar a nós, né? Opinião dela sobre o acampamento. Caguei. Minha visão é... Cloudy. Caguei, caguei para a sua opinião do acampamento, minha filha. Vamos vir aqui no treinamento. Ela é meio... Ela tem sarcasmo. E, na verdade, não é sarcasmo, né? Ela está falando sério. Olha a roupa da Andrea agora que ela virou arqueira. Oi, there. Yeah? Ficou legal. Qual a gente faz treinamento aqui, galera? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. O Leon já está com o negócio. O Robert está lá. Andrea. Francesco. Vamos fazer um treinamento com a... Com o André? Yeah? Conversar durante o exercício ou um treinamento? Eu acho que é treinamento. Não é conversar durante o exercício. O Robin está bem aqui. Vamos trigar. Sobre o cavalo de antes. Oi, there. É um belo animal, blá, blá, blá. Caguei, mano. Vamos lá. A Dahlia. Ah, você é a Dahlia? Ah, olha quem ela é. Você é a assassina de quem a Andrea falou? Oi, there. Ela mata pessoas por dinheiro. Ah, olha quem ela é. Ah, olha quem ela é. Ah, olha quem ela é. É isso. Ela mata pessoas por dinheiro. Aí, Dahlia Vamos lá, tem o Linardi aqui Esses diálogos são importantes por um motivo, galera Porque eles ajudam a crescer a amizade com os personagens, né? Ahn Plano de treino, quem tá treinando? Vamos botar um personagem aqui pra treinar Ahn, Robin Francisco Robin, treino com machado, treino com arco tá no máximo Rapaz Treino com arco tá no máximo Ahn Como que eu... Vamos ver as classes que tem aqui Por pura curiosidade aqui, galera Ahn, cadê? Árvore de classes Branco atirador precisa de quê? Tem que ter domínio em arco, armadura de placa Ahn Arco e armadura de placa Então, vamos transformar o Robin num franco atirador Vamos colocar ele aqui com... Treino com arco já tá no máximo, né? Vamos colocar ele com treino em... Machado E armadura de placa Pronto, desse jeito ele vira um franco atirador GG André é caçadora Ahn, tem que trocar isso aqui Dela Tem que colocar... Treino com arco agora E treino com armadura de couro porque... É o que ela usa, né? Beleza Vamos treinar com alguém aqui Com a própria André Vamos lá Ela tá nível baixo, mano Não, peraí Eu quero lutar com alguém Gostaria de lutar com alguém Ah, eu escolho assim mesmo Beleza Arco Armadura de... Ouro Vamos lá, André Treinamento ajuda a gente a melhorar a amizade também com o personagem Eita porra Eu vou atirar com arco também? Não sabia Ih, eu vou perder Nossa, eu vou perder Ela vai matar Meu Deus Ah, deu crítico Gritou Quer dizer Eu só ganho porque eu tenho armadura de placa, galera Ah, agora eu critei Se fudeu Vai tomar, André Toma Ah, muito fraquinha pra treinar comigo Beleza Resultado do treino foi ok E completou uma missão ainda, né? Vamos falar com quem tá faltando aqui E vamos vazar desse lugar aqui, mano Chega de treinamento Celina Essas mulheres aqui Só... Essas mulheres aqui Elas nunca tem nada interessante pra falar E mesmo que tenha Eu também não vou ouvir Blá, 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 blá Uísca, sachê Vambora Hector É outro personagem também Não tem nada importante pra falar Os caras aleatórios que aparecem aqui do nada Eu não tô nem aí, galera Vamos vim aqui Vamos falar com a Serra Pegar uma bebida com ela O velho tá querendo uma bebidinha Olha só Zara Eu tenho medo não, você pegou tudo Eu tenho um batch que foi apenas breu Mas ainda não tem fermentado Sabe O que você perguntou? Algo errado? Eu tenho bastante a debaixo Eu era suposto de dar alguma coisa para o velho Mas eu rompe a minha promessa e entregue a Bally Ficou que eu deveria trazer algo mais para fazer isso Eu imagino que Sr. Gilbert foi bastante... Quando se trata de beber, ele não mantém É o meu... O ale não suficia? Talvez Nós temos algo mais fácil? Além do ale Nós temos uma pequena coca de vinho de Pamel Sr. Elias Requisição disse a todos agora e depois Vinho, hã? Que vinho você gostaria? Rapaz Será que o velho vai gostar do vinho? Eu vou pegar o vinho Deve ser tudo bem Mesmo que o Elias não encontre Minhas linhas são feitas Espere um minuto Eu vou levar Obrigada, Sarah Vamos lá, mano Vamos levar E a gente tem que comprar uma lança, né? Vamos comprar uma lança comum aqui no cara A gente tem que comprar uma lança comum Pronto Compramos a lança comum E a gente leva a lança comum pra Marcelle Se eu não me engano Vamos lá em cima Marcelle Será que o velho vai gostar do vinho que eu comprei pra ele, mano? Sim Entregar lança Toma aí, Marcelle Hum Certamente Toma lança aí Você tem meus graças Vições chatas, galera Tipo assim Eu tô gostando de jogar o game Mas essa parte do acampamento é tão chata Vamos lá Pronto Urgente Consegui bem Isso aqui é em combate, tá? Em uma batalha opcional A gente conseguir roubar alguma coisa Em um baú Hum Vamos falar com o velho agora Dá pra ele a bebida Toma aí, velho Toma vinho, velho Ah, ele gostou Aê, virou um amigo do velho GG, mano Tá, seguinte, galera Agora é o seguinte Seguinte Não tem missão pra fazer aqui É, missão de gastar prestígio Algum avanço? Deixa eu ver aqui Nossa reputação Comerciante Pedido de ajuda por toda parte Blá, blá, blá Enviar soldado Enviar soldado pra área Vamos Vamos enviar, vai Vamos gastar o que a gente tem aqui pra Enviar os soldados Pra umas missões Eu tô esquecendo de fazer essas missões Recompensa De aldeão O que a gente ganhou O que que é isso que a gente ganhou? Ah, olha só Vamos abrir conteúdo Olha Corrente de recompensa Poção pequena Poção pequena Do capataz Seguinte Vamos ver qual aliado Tá faltando pra gente Tá faltando pra gente pegar Um cristalzinho aqui De amizade O Robert Falta pouco Cara, o Robert Ele usa lança, né O personagem que usa lança Ele é o único Não tem outro Então eu acho que seria interessante A gente pegar mais amizade Com o Robert Vamos pegar Onde é que ele tá? Tá bem aqui em cima Onde é que tá o maldito Robert? Tá onde o Robert? Onde é que ele tá, mano? Ah, tá bem aqui Nossa, eu tô cego, galera Foi mal Eu acabei de ir lá Falar com o cara E com a mulher Vamos lá Planos de guerra Vamos falar com ele Vamos pegar mais amizade Com ele Companhia de mercenários De Eden Putz, não pegou ainda, mano Blá, blá, blá Achou que fosse ser mercenário Pra sempre É, não pegou a amizade Que eu queria, mas Droga Talvez a gente tenha um presente Pra dar pra ele Falta pouquinho, mano Falta pouquinho Pra gente pegar amizade Com ele, galera Vamos ver se tem algum presente Pra dar pra ele Não tem Bom Vamos ter que falar com o Guilherme E continuar aqui a história, galera Aqui pra baixo não tem nada Aqui não tem nada Aqui não tem nada Próximo capítulo Eu vou tá tentando conseguir A amizade do Dos personagens novos, tá? Que é A Dália E os personagens Que acabaram de chegar No acampamento Tentar fazer com que eles Se juntem A nossa causa Vamos lá Não, esse é o Elias Porra Peraí Aí, Guilherme Vambora É O que é o que é? Eu não vou com a cara desse mago Eu não vou com a cara desse Guilherme, galera Bom, acabaram as missões do acampamento, galera Não tem mais o que fazer aqui Vamos ver se tem coisa aqui É, acabaram as missões do acampamento, galera Prestígio Acabou tudo aqui Eu não sei mais o que fazer aqui, galera Não tem diálogo, não tem muita coisa pra fazer, não Vamos só checar uma coisa aqui Vamos vir aqui na... Na maga aqui Só checar uma parada nela aqui Se ela se junta a nós ou não Acho que não tem nada a ver Não, ainda não Desgraçada Arrombadinha Bom, galera, é o seguinte Vamos continuar aqui, né Já deu 30 e poucos minutos já Mas vamos continuar Talvez tenha combate no próximo vídeo Vambora Pera aí Missão de tesouro de comerciante Não tem essa missão pra eu fazer, jogo Essa missão não tem Essa missão de... Não tem como fazer ela ainda Vamos ver aqui Vamos ver se tem alguma batalha opcional pra gente pegar Não tem como Senão eu faço ela nesse vídeo aqui Não há batalhas opcionais agora pra gente fazer, infelizmente A gente vai ter que avançar, galera O jogo me deu uma missão sendo que não tem batalha pra fazer Jogo troll, galera Ai, ai Terra arrasada Capítulo 10 Simbora Nossa, olha o cenário atrás Ficou mais bonito depois que eu mudei o gráfico Se você me dê a chance Eu vou atonar por minha falha Eris Sim A gente vai ter que fazer uso dela Segundo Esse batal vai ser um desafio de defesa Faltado dentro das caçalas Eris É mais adequada para essa tarefa Você tem talento Lies mais em seguida Em seguida Am eu não correto? Sim, senhor Correta, senhor Essa mulher tem a mesma roupa daquela vidente cega Talvez ela seja a mesma coisa que ela É o melhor lugar para defender contra uma sija Sim, isso é precisamente o meu pensamento Senhor? Você disse que o Hullisburg? Sim, senhor. Nós confirmamos os inimigos de todos os inimigos que estão indo na direção Quem está leading eles? General Eris está leading o Hullisburg Contingente A bulk de Caspar's main forces são enroute a Seinsfeld Eu entendi, bom trabalho Senhor! Hum, olha só que isso Eu acho que não estamos worth Caspar's tempo O que você acha que seus motivos são? Se a main force é direto a Seinsfeld Eles devem querer capturar Lino Boy, eu vou dizer que o business at Hullisburg é um tipo de divergência para nos mantermos ocupados Nós devemos considerar a resposta carefully Se nós atingiremos Se nós atingiremos Caspar will almost certainly ford the river Mas se nós atingiremos Se a main force A group in Hullisburg vai likely peel off e flanká-nos from behind Clever little bastard Attack the city Lose Caspar Attack Caspar And the snare closes around us Quite the riddle he's posed here But you want to attack the main force anyway don't you? I imagine that's what Caspar would prefer as well For that reason if no other I suggest we choose Hullisburg It's a race against time We don't have their numbers But that makes us faster than them Let's use that to our advantage If we can take Hullisburg before Caspar's army crosses the river We can use that to attack the main force head on I believe we should follow Elias's advice and occupy Hullisburg first We will commence attack upon arrival Everyone Prepare to march You two Stay a moment Eden Is there something you wish to tell me? You You're an Imperial aren't you? Answer me I That's all in the past It was Marcelle who started the revolt in Laneta She's turned her back on the Empire Are you through? There is a sizable bounty on my uncle's head In my position would you take it on faith that a former Inquisitor is utterly beyond temptation? You are hereby discharged from active duty Caramba Return to Castilian Ele mandou a Marcelle embora Marcelle would never betray us Please trust me on this As I understand it her talents are well regarded within the Why leave such a comfortable position to come here? Please just give her a chance And if I'm wrong If she betrays our trust I'll take full responsibility I swear to whatever gods there are I'll stake my life on My people will be watching you I hope for this man's sake that they have nothing to report A word of advice, Eden Never trust an Imperial Mano Mano Que isso Momentos depois I apologize If he'd seen what you did in Lynetta he would never have said Don't let it trouble you Balistar will learn to trust you in time And if it turns out I was an Imperial spy all along? Hell I don't know You both die, I guess I cannot die Not yet Is there something you're not telling me? Alright then Suit yourself When you're ready to talk I'm ready to listen For now let's get ready to I had a brother Adrian He'd be around your age by now He worked in archival at the Capitol Record keeping and such He was good at it too The sort who's always picking up other people's slack And then one day he died A stupid accident they said Just got careless How was I supposed to believe that? Of course when I asked for the body they wouldn't turn it over It's ridiculous really A record keeper dropping dead on the job They couldn't even come up with a proper lie Why bother? Our family wasn't important After that Lennard and I did everything we could to uncover the I spent months looking for answers Paid enough bribes Later I learned that on the day he died Adrian had been looking into an Imperial research site What kind of research The kind overseen by the Empire's highest official Prime Minister Morin Why do I get the sneaking suspicion this has something to do with he Because it does The Emperor He wishes to live forever They've been conducting They've been conducting human experiments in an attempt to unlock the secrets of eternal life That's insane That insanity is what got Adrian killed And it was Morin himself that gave the order The day I learned that is the day I applied to become an inquisitor I wanted to get revenge on Morin using his own system against him It sounds so stupid when I say it out loud I should have known it was doomed What makes you say that? Serving justice in an unjust system is an uphill battle And against a man as powerful as Morin It's like rolling a boulder up a mountain You know the rest already I was assigned to Lynetta and got myself tangled up in a The moment Lord Rodrigo died I found myself instantly recast in the The reason I couldn't respond to Balistar's questions earlier Because I'm not sure Should I have kept my position? Fought to avenge Adrian from within? Or do I stay the course? and pray it leads me to Morin You don't think we can win this war do you? It's not that I've enjoyed the company of you and your friends You all feel like family But when I remember what it is we're up I said I'd stake my life on yours and I meant it I'll stand by your side to the end of this If I ever get the chance to take Morin's life I will not waver Then I guess we're stuck together So be it Now on your way you and be well Hey guys Well guys it's the next Ajudance How do you How do you Well guys it's the next I'll end I'll end by here A gente volta no próximo video A gente volta no próximo video I'll have I'll have I'll have I'll have I'll have